O que é que ele vem a tua meia aí, ó? Ele vem a tua meia, ele vem a tua meia, ele vem a tua meia, ó. Então, tem a do Yosuke, uma depois da sua. O meu 33 e o 32? 33. O que é que ele vem a tua meia? O que é que ele vem a tua meia? O que é que ele vem a tua meia? O que é isso? 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 O que é isso?